Para o mestre de música, de acordo com Mahalat, poema davídico, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará.